Mapulele Amarrados-se com bastão de madeira e venceram invasores Hoje, o Mapulele é visto como parte do poitório brasileiro e pode ser apresentada em instituições de capoeira e apesar de nele ter tanta história envolvida vem sofrendo mudanças não apenas em sua coreografia como em suas vestimentas e apetrejas levando à perda de suas características principais Música Música A puleleira é o rei da valentia Boconinha pra quem é de rua Boconinha pra quem é de bonita A bênção é o rei da valentia A puleleira é o rei da valentia Boconinha pra quem é de bonita Boconinha pra quem é de bonita A bênção é o rei da valentia Vá pro bebê, é o rei da barrigia Vá pro bebê, é o rei da barrigia Vá pro bebê, é a grande ideal Eu sou filho, eu sou neto, quero cantar Vá pro bebê, é o rei da barrigia Que eu ligo onde é que vem Seu filho é o rei da barrigia Seu filho é o rei da barrigia Seu filho é o rei da barrigia Que eu ligo onde é que vem Seu filho é o rei da barrigia Que eu ligo onde é que vem Seu filho é o rei da barrigia Que eu ligo onde é que vem Seu filho é o rei da barrigia Que eu ligo onde é que vem Seu filho é o rei da barrigia Que eu ligo onde é que vem Seu filho é o rei da barrigia Que eu ligo onde é que vem Seu filho é o rei da barrigia Que eu ligo onde é que vem